Os crimes contra idosos apareceram em segundo lugar no ranking de denúncias recebidas pelo Disque Direitos Humanos de Minas Gerais ao longo de 2010. Das mais de mil denúncias apresentadas, 620 eram de maus tratos familiares. Todas elas foram encaminhadas ao Ministério Público, delegacias especializadas e aos Conselhos Estadual ou Municipal do Idoso. Se você viu ou presenciou um ato de violência, denuncie ligando para 0800 031 1119. O serviço é gratuito, sigiloso e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Amparar os pais na velhice é uma obrigação dos filhos maiores. A assistência aos idosos deve ser prestada, preferencialmente em casa. Mas se o bem-estar do idoso estiver ameaçado, ele pode ser encaminhado a uma instituição de longa permanência. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Tanto na vida, quanto na música, o tempo marca o ritmo. Mas para a melodia soar de forma harmoniosa, algumas vezes é preciso uma intervenção. Música Devemos encarar a instituição de longa permanência de 12 como uma medida excepcional, porque o estatuto em todos os seus momentos, ele frisa muito a necessidade de se priorizar os vínculos familiares do idoso, inclusive do idoso institucionalizado. As instituições de longa permanência para idosos são exigidas pela Lei 10.741 de 2003. Elas podem ser de natureza pública ou privada e devem propiciar um ambiente familiar aos conviventes. Esta, que fica no bairro Mangabeiras, na região centro-sul de Belo Horizonte, é particular e recebe, entre permanentes e frequentadores, cerca de 60 idosos. É que o idoso passa o dia em uma casa fazendo atividades e dorme em uma outra casa, não tendo a sensação de estar azelado. As ILPIs foram criadas para proteger a integridade dos idosos. Então eu acho que a população precisaria validar também esse trabalho. Dizer para nós, porque o melhor lugar para o idoso é num espaço de convivência. O pior lugar para o idoso é dentro de casa, às vezes sendo maltratado por uma empregada. No Lar Dona Paula, que é de natureza pública e atende apenas mulheres, as moradoras permanecem noite e dia no mesmo ambiente. Passeios externos acontecem de vez em quando. E tem como atividade principal os trabalhos artesanais. Estar numa instituição de longa permanência pode fazer com que pequenos detalhes tornem-se grandes motivos para viver. Na velhice, eu não poderia encontrar coisa melhor. Vida mansa, maré mansa. A senhora acabou de me falar que tem uma coisa que a senhora mais gosta. O que é? Comida, que eu falei. Comida? Por quê? Porque é sozinha, tudo que eu gosto. Tem bom mundo contateado. É melhor contateado que falar mais da vida dos outros. Né, não? Eu vou ter que levar. Ela amargurou na piscina, dois saíram com o cabelo molhado e o outro não. Por quê? Porque um estava de touca. Não, nada disso. Por que o outro não saiu com o cabelo molhado? Porque é careca. O estatuto do idoso exige que as instituições priorizem o bem-estar e a manutenção dos laços familiares. A prioridade do trabalho aqui da psicologia é o atendimento individual e grupo das idosas e a tentativa de retomada dos vínculos familiares ou mesmo sociais dessas idosas. Para aumentar a transparência, a gente começou com alguns familiares que estavam muito angustiados, a gente começou a oferecer a chave da casa. Eu costumo dizer, a casa da sua mãe, você pode ter a chave da casa, a casa do seu marido, você pode ter a chave. E aí nós abrimos o espaço para o familiar que quer, ele pode ter a chave da casa. Ele entra, ele tem um contato com o pessoal, ele vai ver exatamente o que está acontecendo. No ano de 1979, essa religiosa participou da criação do Lar Dona Paula, com a missão de atender idosas carentes. A nossa fundadora recomendava que nós tivéssemos essa virtude de ser mãe, simples, fraterna, queridosa para com os assistidos, né? Tivéssemos essa mensagem para eles, ser mãe, ter presença junto deles. Um desafio para uma casa que mantém cerca de 60 pessoas. Cada idoso que a gente coloca aqui dentro, a exigência é um cuidador para cada 5 idosos, ou 10 idosos. Então fica difícil para a gente. Em Minas Gerais, há cerca de 700 ILPIs. Todas são fiscalizadas pelo Ministério Público e Vigilância Sanitária. Em Belo Horizonte, apenas as casas filantrópicas são conveniadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. O município hoje tem convênio com 18 instituições, sendo que 17 são na modalidade Instituição de Longa Permanência e uma na modalidade República, para idosos mais independentes. Não importa a idade, o que vale mesmo é ser sempre aprendiz e entrar no ritmo do tempo. A sua idade? 87, quase 18. Eu estou fazendo essa iniciação em informática, que está sendo muito difícil. Desembargador, em que situações o idoso pode ser encaminhado para uma instituição, como essa mostrada na reportagem, e como fazer isso de forma legal? A questão decorre exatamente da constatação do fato em que se encontra o idoso. Se ele estiver, como diz a reportagem, numa situação de ameaça, de perigo, dentre os seus, ou se ele não estiver sendo devidamente cuidado, ele pode ser encaminhado pela própria família ou uma instituição dessa. Nessa instituição, os proventos que ele recebe, até o limite máximo de 70%, pode ser aplicado na sua manutenção nessa instituição.